Olá minha família, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo de boa Família começando mais um videozinho e hoje é domingão Domingãozão hoje nós, amanhã já tá limpando a lojinha dela Limpando os perfuminhos, limpando os produtos Família e aqui, família é a lojinha da manhã, ó Tudo forradinho, tudo bonitinho E eu que fiz essa lojinha pra ela, família E amanhã ela vende todo tipo de produtos De belezas, de perfume, né manhã? É Tu vende manhã? Uhum Aí família, o povo diz, apai, mas quando eu passo na rua, família, o povo fala assim Apai, mas esse menino é cheiroso Família, o que eu respondo é assim, eu sou filho de uma consultora de cosméticos Amanhã ela vende vários produtos, família, Natura, Boticário, Avon Ela vende esse tipo de produto de beleza, perfume, maquiagem Todo tipo de maquiagem Pó compacto, batom, pincel, não sei pra que serve tanta coisa, mas é pincel, batom, base, close É close, é close, né? Close, né? Olha aí, família Amanhã vende tudo, família Esmalte Um cremezinho aqui do dia Do dia E é bem baratinho, isso é 25 reais Os lápisinho pra beleza Pro olho Perfume aqui, família E ela já vendeu um, família Ah, família, eu quero desejar um feliz dia dos pais para todos os meus inscritos aí Os papais aí, que Deus abençoe vocês As mães também que estão aí em lugar de pai Que mãe é uma pessoa maravilhosa também Mais maravilhosa aqui, né? E que Deus abençoe todos vocês aí Papais e mamães que são papais Que Deus abençoe E tenha um bom domingo Um feliz dia dos pais para vocês Família, esse aqui é o Uno da Natura É, Manila? É, da Natura É Esse aqui é o Cofre Seducion Muito bom esses perfumes Florata aqui tem de 5 marcas Cinco marcas de Florata, família Florata da Boticário, né? É Muito, muito lindo Esse aqui não é Florata, não é? É Esse aqui é da Avon Ah, Red, esse aí é da Avon Aí o Florata Red Esse Florata de Rendinha, né? O povo fala aqui Aí é o Glamour Ah, o Glamour de Rendinha O Florata Red O Essencial, família Também muito bom Muito, muito bom O celular está travando A minha torna meia Na mão da senhora A senhora está descarregada É, família O celularzinho aqui está travando demais, família Desculpa aí qualquer erro de gravação É porque o celular está travando muito Então, família Esses são os produtos que manhã vende Aqui é a lojinha de mãezinha Tem uma janelinha aí, ó Para abrir a janelinha, né, mãe? Uhum Eita Abri ela agora, não Olha, família Aqui são as amostras de todos os produtos Os perfumes, né, mãe? Uhum Aqui é a amostra dos perfumes, família Um álcoolzinho para limpar, não Quando chegar, né? Ó Aqui é de mamãe bebê Quem tem seus bebezinhos aí, né, mãe? É Os bebezinhos Os lencinhos O famoso Malbec Que esse Malbec aqui do Pará Do Pará, família O Malbec é O perfume, né, família? Toda linha também de Apsilas Creme, né, mãe? É Os Apsilas Tem o famoso Ameixa Ô Nativo Spa, né, mãe? De morango Ô Ameixa Negra Ameixa Rapaz, aqui tem coisa Só coisa boa, família Só coisa boa Só coisa boa Esses aqui é os árvores Esse árvore aqui é o novo, velho Chegou Olha aí, família O jeito que é a embalagem do árvore Bem baratinho Que no Pará As coisas é tudo baratinho Barato Barato mesmo Já ganhei um hoje Já ganhei um Eu ganhei fumo essencial Família Só mostrando aqui mesmo Os produtos da minha mãe Mãezinha trabalhando Limpando tudo direitinho Olha lá Barra o fogo Agora ela vai limpar a campanha e limpa É, família Tem que manter sempre limpinho, né? Organizadozinho Aí aqui, ó Quando as clientes Elas sentam aí Não tem um sofá Aqui o espaço é pequeno Aqui as clientes Sentam aqui As clientes Que é VIP Sentam ali Naquela outra cadeirona Olha lá É, família O negócio aqui é organizado É pequenininho Mas é bem organizadozinho Olha aí, ó Forradinho Lojinha da mãe Família Essa é a lojinha da minha mãe E esse foi o vídeozinho Que eu queria mostrar pra vocês E que Deus abençoe vocês Já deixa o like Ativa o sininho Compartilha Deixa o like aí Que é pro YouTube Ver que vocês estão gostando aí dos vídeos Sei que vocês estão gostando E eu quero mandar um abraço Pra todos os meus inscritos Minhas inscritas E que Deus abençoe vocês Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E compartilhar Viu, família? Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Não se esquece Que Deus está sempre no comando Falou, galera Um abraço